Boa noite, amada igreja. Boa noite. Bom, a irmã disse assim, ah, ela deve ter mais virtude. Eu quero dizer pra vocês que a virtude, não é? Em primeiro lugar, Jesus Cristo. É a minha família, não é? Pra quem não conhece. O meu filho, Ecas. É o que você conhece. A minha nora, Rebeca, que é minha filha. O meu esposo. E os familiares da minha nora. E a minha netinha querida. Aí sim. Mais uma vez, é um motivo de bastante alegria. Em primeiro lugar, de estarmos aqui juntos, neste culto, nem isso, em adoração ao nosso Deus. E um culto em gratidão, não é? Pelo trabalho feminino do elemento feminino sobre o trabalho que as mulheres assim fizeram desde o início. Não é isso? Nós vamos falar sobre esse trabalho. Agradeço a Deus pela União Feminina Missionária Batista Brasileira, no qual a irmã assim trouxe um relato. Essas mulheres, elas começaram assim lá em 1908, onde que elas se reuniam com a igreja, oravam, sustentando o trabalho, não é? dos missionários. Depois elas entenderam que esse trabalho teria que prosseguir aonde que foram fundadas as duas instituições para vocacionários, que é o CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, que fica no Rio de Janeiro, e o CIEM, Seminário de Educação Cristão em Recife. Essas duas instituições, elas são amparadas pela União Feminina Missionária Brasileira, por quê? Porque elas têm o objetivo de trabalhar para os vocacionários. Aquela pessoa que sente vontade de fazer um trabalho melhor para o Senhor, dedicar a sua vida para ir para o campo missionário e também como educadores cristãos. Eu dou graças a Deus porque eu tive a oportunidade de estudar no CIEM. No CIEM, ali, eu fiz um curso de pós-graduação em Educação Cristã. Então, é um motivo de grande alegria nisso. E o tema aqui colocado, eu só gostaria de repetir que fala assim, mulher, não é? Celebrando as bênçãos recebido. Recebido. Podemos assim colocar, não é? A bênção maior de todas as bênçãos, qual foi mesmo? Jesus fez. Não é? Do grande amor de Deus ter enviado Jesus, não é? Para nos redimir, para nos salvar e nos redimir. O amor de Deus é tão grande. Nós aprendemos com o nosso Deus o quê? Que amor é a ti, atitude. Amor é atitude. Isso que nós vamos assim, aprender. E eu gostaria de falar nesse trabalho, porque as mulheres, batistas brasileiras, elas realmente entenderam isso de proporcionar uma educação cristã missionária. E aí nós temos o quê? A MCA, que é uma organização missionária. vocês sabiam que a MCA, ela trabalha na reunião onde nós temos as nossas revistas, essa é do último, terceiro trimestre agora. Essas revistas são assim, maravilhosas, onde tem ensinamentos preciosíssimos para as nossas vidas. Não é? E eu gostaria de dizer o seguinte, que a MCA, no mês passado, isso foi no dia 23 de junho, nós fizemos uma campanha. E esta campanha, ela foi assim, exatamente, para nós termos uma oferta de amor para enviar a estas instituições que eu falei, o CIEM e o SEC, que é justamente para ajudar os vocacionários. Então, eu só gostaria de dizer o seguinte, que no trimestre passado, saiu aqui na revista, olha, 23 de junho, é o dia da educação cristã missionária. Então, voltando à MCA. A MCA, como uma organização missionária, ela trabalha, não é isso? Com as mensageiras do rei, que nós vimos aqui, com jovens cristãs em ação, com amigo de missões, que é exatamente um trabalho infantil, trabalha com as áreas específicas, que vai família e que vai também, não é, a terceiridade, a melhoridade. Entendeu? E não somente isso, ela faz o trabalho de discipuladora também. Agora, eu digo para vocês que a MCA, ela tem que estar integrada com os ministérios da igreja, para que esse trabalho realmente possa cada vez mais, né, evoluir. esta é a missão da igreja. E eu estou muito feliz por quê? Porque hoje está a igreja, não somente as mulheres, não é? É um ponto de celebração pelo trabalho das mulheres, mas aqui nós estamos vendo toda a igreja, crianças, homens, não é? Jovens, isto, eu estou muito feliz, porque, geralmente, quando você faz um trabalho da MCA, só tem as mulheres, não, é chamar toda a igreja para isso, não é? Então, eu gostaria de iniciar falando sobre esse trabalho feminino, nesse trabalho da educação cristã missionária, educação cristã missionária. Bom, alguém aqui sabe me dizer educação, ensino, missões, nós sabemos que esses três ações, elas estão sempre no coração de Deus para as nossas vidas, não é? Aquilo em que Deus orienta para que o seu povo, para que nós possamos, assim, prosseguir, não é? Dar esse segmento. Quem é que pode me dizer sobre ensino, educação, se são as mesmas coisas, ou se é diferente, e o que é ensino e o que é educação? Rapidinho. Vamos lá? Ensino e educação. Vamos lá, vou ajudar vocês. Ensino é algo que vai transmitir o quê? é uma coisa chamada conhecimento, não é isso? Mas se esse conhecimento, ele não for colocado em prática, se ele não tiver esse fundamento, não é isso? Ele não tem como. Então, aí, o que que acontece? A educação é algo onde ele vai totalizar exatamente o quê? Os ensinamentos, não é isso? Então, eu quero dizer para vocês que quando a gente faz essa pesquisa, tanto na área de graduação e de pós-graduação, nós temos acesso a vários teóricos falando sobre educação. E teve um que me chamou bastante atenção, que foi chamado de Henri Valor. Envalou um médico francês no final do século XIX e até meado do século XX. Valor dizia que a educação ela só seria concretizada, fundamentada através de três elementos. e aí ele coloca o conhecimento, o conteúdo, ele coloca exatamente a atentividade, que é o bem-estar, como assim a pessoa vai proceder sobre o ensinamento adquirido, e o outro é a motricidade. E esta motricidade, eu queria chamar a atenção agora de cada que esteja aqui presente. Por que que nós observamos que as crianças, elas, na maioria das vezes, né, depois você, não, mas o meu não, não sei, as crianças, elas não andam igual como nós adultos andamos. As crianças, elas pulam, elas correm, né, elas só entram e parecem que elas estão assim, que cantam. Não é? Tem um ser maravilhoso. Porque, nesta fase, o que acontece é o seguinte, como elas estão em formação, principalmente do raciocínio lógico, é natural em que essa parte motor, a motricidade, ela esteja, não é isso? Aguçada, vamos assim fazer a colocação, não é? Por que que nós adultos assim nós fazemos? Porque ele já está estruturado. Então, isso eu quero dizer o seguinte, que quando a criança passar aquilo outro, correndo aquilo outro, muitas das vezes até nos deixa incomodados, vamos assim fazer a colocação. Mas, lembremos o seguinte, olha, é providência de Deus e eu, como servo no Senhor Jesus Cristo, vou assim ajudar. vocês já experimentaram a conversar com uma criança sem ser do membro familiar de vocês? Então, comece a ter essa prática, porque a criança na igreja, ela é responsabilidade de todos, de todos, e os pais, obviamente, que não vão se sentir fragilizado, quando assim a criança for realmente educada ou chamada a atenção, porque ninguém vai maltratar nada disso, mas entender que esta é uma fase que vai passar e que nós temos que observar sim e que nós temos que ter um cuidado. Mas, por que eu falei isso, porque quando eu li sobre Rivalom, eu disse, mas o Senhor Jesus já me ensinava sobre essas três características, vamos assim colocar? Vamos lá, o Senhor Jesus nos traz os seus ensinamentos, não é a transmissão de todos aqueles ensinos para as nossas vidas. Esse Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, não é? E este Senhor Jesus, não é? Quando Ele entra nas nossas vidas e que compreendemos o Evangelho, que compreendemos não é? Daquilo que Ele quer para as nossas vidas, nós falamos aqui cantando e repetindo várias vezes, é o que? Nós nos sentimos alegres. Não é? É uma alegria muito grande. Essa está a nossa afetividade. Nós somos alegres realmente porque temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Agora, quem é salvo por Senhor Jesus? Quem é transformado por Senhor Jesus? vem o terceiro elemento que é a prática que é a notricidade. Então, realmente, quando nós aprendemos através de ensinos, isso transforma nossa vida e depois nós partimos para que outras pessoas também sejam abençoadas por nós. Não é? Amém. E quem é transformado pelo Senhor Jesus? Esse já é salvo. ele tem realmente um chamado específico. E aí nós temos aqui todos os salvos em Jesus Cristo são chamados em uma vocação para que? Para serem pescadores de homens. Para serem pescadores de homens. Então, essa está realmente a nossa conexão de nós estarmos salvos realmente para que nós anunciemos que nós cuidemos. Nós não falamos que o amor ele é atitude. Se o amor é atitude, nós lembremos daquilo que Jesus fala que nós temos que amar o próximo como nós temos. Aí é que está. muito bem. Então, aqui nós vamos ver sobre que há também um chamado específico. Isso está lá em Efésios 4, 11, onde diz que uns foram chamados para mestres, outros foram chamados para apostas. quem sabe eles eram pastores, o que mais? E doutores, mestres, enfim, há um chamado específico. Bom, aí nós vamos compreender desta forma e que a a educação missionária, não é? esse trabalho todo em que nós aprendemos, ele tem que começar no lar, ele tem que começar na família. A igreja é exatamente para dar continuidade a este trabalho. E as escolas especiais, como nós falamos aqui, sobre esse centro do CIEM e do SEC e os seminários teológicos, são justamente para aprofundar todos estes conhecimentos que assim, aquele o que? Que sentir um chamado mais específico, aquele realmente que for vocacionado. Não é isso? Então, aí ele se sente, aí ele vai, por quê? Porque essas instituições, elas são realmente para não somente treinar, capacitar, mas também para trabalhar nesta área emocional. Isso fez me lembrar sobre quando eu estava fazendo um curso lá no CIEM, então um casal, era o pastor João e a esposa dele, ela fazia educação cristã com o milhão, o ensino religioso. Então, quando eles, assim que eles iniciaram, eles já disseram para a diretora executiva do CIEM, que eles já estavam preparados para serem missionários. Ela disse, ótimo, muito bem, nós, é assim que procede, essa vontade, o ensino é aqui. Mas, olha, é necessário que tenhamos um curso mais específico, porque tem que aprender a cultura dos outros povos, nós temos que aprender como lidar, enfim, olha, esse trabalho do Senhor Jesus, ele é um trabalho sério, ele é um trabalho onde quando nós tomamos uma decisão, não é? Nós temos realmente que estarmos capacitados, que estarmos mesmo seguros para prosseguir nesse trabalho. Muito bem, e aí depois de dois anos de curso, ele já preparado hoje, eles são missionários lá no Rio Grande do Sul, pela Junta de Missões Nacionais. Não é? E aí nós vamos saber sobre essa atitude que para exercer essa vocação é preciso ter atitude. Quem trouxe a Bíblia fomos abrindo o nosso texto que está lá em Deuteronômio 6, verso 4, até 9. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amará pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. tu as inculcarás a teus filhos e delas falarão assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás com um sinal na tua mão e te serão o frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. meus amados irmãos nós vemos o seguinte que esse escrito esse ensinamento do nosso Deus ele fala exatamente o seguinte quem é sua responsabilidade como família que é minha responsabilidade como família passar esses ensinamentos para a nossa próxima geração. E o que acontece é o seguinte então teu nome ele foi escrito sabemos por Moisés ali na depois da peregrinação do deserto e aquela primeira geração tinha passado e muitos não estavam ali lembrando de que da páscoa da primeira páscoa não é da passagem pelo mar vermelho enfim de todas aquelas bênçãos maravilhas o que o Senhor tinha preparado aquele povo e aí Deus realmente conclama Moisés para assim relatar o povo porque aquele povo estava próximo estava perto de entrar na terra prometida não é e o interessante é que o nosso Deus ele sempre estava com medidas preventivas o nosso Deus ele sempre está nos lembrando da aliança ó Deus maravilhoso mas lá em Hebreus 1 e 2 diz que não é na plenitude dos tempos veio Jesus não é ali para ser o nosso Salvador e agora nossa aliança com Deus é através de Jesus Jesus Cristo então é algo que nós temos realmente que estamos atentos quanto a isso porque o nosso Deus ele sempre quando ele conclama como nós lemos no versículo que esse versículo nós vamos destrinchar até o diante da nossa reflexão eu quero dizer para vocês o seguinte tem alguém que a Rebeca distribuiu os versículos tá aí depois na medida em que eu falar assim os irmãos colaborem para a gente poder andar o tempo ali e aí nós vemos o seguinte que para exercermos nós temos que ter o que? atitude e a atitude colocada aí é o que? a obediência no versículo 5 como nós lemos o Senhor fala exatamente assim para o povo olha eu sou o único Deus não é? vocês têm que adorar não é isso que Deus fala para que o povo não é isso não esqueça que Deus é o único e que nós temos realmente em que adorá-lo não é? e aí nós vemos exatamente que obedecer é uma atitude daqueles que creem em Jesus podemos assim colocar que a obediência ela é uma identidade é por isso que o Senhor Jesus diz que nós somos salva-terra e luz do mundo então a irmãzinha que está com Mateus 5 16 pode ler bem alto por gentileza muito obrigada então assim brilhe com a irmã meu também a vossa luz aí o Senhor ele está falando olha agora vocês estão no tempo até mais adiantado vão ali tá compre aquelas luzinhas coloquem e ali escrito Jesus para você brilhar é algo assim que o Senhor está dizendo que nós temos que brilhar ele fala aqui para que as nossas obras sejam sejam expostas mostradas não é? para que o nosso Deus seja glorificado quais são as nossas boas obras que nós assim temos que fazer é exatamente amar uns aos outros é nós estarmos realmente ajudando uns aos outros e eu vou dizer uma coisa para nós e nós em certa parte nessa imagem eu também encontro dificuldade estava até conversando lá em casa na casa sobre esta atitude mas aí o Senhor ele nos ensina sobre a oração do Pai nosso para nós estarmos no quarto conversando com ele se quisermos conversar com outros não tem problema mas para que nós confessemos o que? o nosso pecado a nossa dificuldade para que possamos realmente brilhar como o Senhor Jesus nos ensina que brilhemos não é? para que as pessoas sejam abençoadas o crente ele realmente é um abençoador o tema que nós estamos aqui sobre as bênçãos recebidas é justamente para nós abençoarmos a outros tá bom?